Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Raul Munhoz, acredito que vocês já estejam me ouvindo. Eu sou engenheiro de Linux Embarcado aqui na Toradex Brasil. Essa é a segunda parte de uma série de dois webinars que a gente está fazendo sobre Linux Embarcado voltado para a ARM. Bom, a primeira parte, a gente já vai disponibilizar o vídeo no YouTube em breve, nas nossas sessões de webinar no site da Toradex. A primeira parte a gente falou um pouco sobre Linux Embarcado na parte de compilar o kernel, instalar o Linux na placa, essa parte mais de infraestrutura. Hoje a ideia aqui é mostrar um pouco mais sobre o início do desenvolvimento de aplicações. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as linguagens de população, como começar uma compilação de um programinha, como estartar isso na placa. A gente vai voltar mais para essa área. Bom, falar um pouquinho sobre a Toradex rapidamente. A gente já falou no primeiro webinar, mas para quem ainda não nos acompanhou, a Toradex é uma empresa suíça fundada em 2003. Ela trabalha com uma metodologia um pouco diferente das outras empresas. A Toradex tem escritório em todos os continentes, ou seja, a gente tem escritório no Japão, Suíça, China, Vietnã, Suíça que é a principal, e Estados Unidos e Brasil aqui em São Paulo, aqui em Valinhos. Bom, a ideia de ter um escritório local em cada local é você poder fazer venda direta, então todos esses escritórios importam e vendem direto na moeda local, ou seja, no Brasil. Você pode comprar um conjunto de computador em modo de placa base da Toradex em reais, faturando para a sua empresa que participa daquela burocracia toda de importação. Então, a gente faz isso para você. E sobre os diferenciais do produto, alguns que eu gosto bastante de enfatizar é escalabilidade, ou seja, todos os produtos dentro de uma família, a gente consegue trocar a performance do módulo ali, né? Você trocando o módulo, você consegue manter a placa base e trocar o módulo. Ou seja, eles são pinocompatíveis entre família. A gente tem... Todos os outros módulos são voltados para aplicações industriais, ou seja, se você precisa produzir, fazer um produto, se você precisa ter uma fábrica e vai desenvolver um produto, que você precisa comprar 10 ou 10 unidades por ano, ou mil unidades por ano, a Toradex tem essa envergadura para disponibilizar esses produtos. Alguns produtos a gente tem em temperatura industrial, isso é uma coisa legal que se você põe um produto no sol, ou um produto no painel do carro, ou no trator, a gente tem alguns produtos com temperatura industrial, algumas regiões em temperatura industrial, e outra diferencial que eu gosto bastante de enfatizar é o ciclo de vida. Geralmente, o desenvolvimento de um produto, só o desenvolvimento, por experiência própria, às vezes demora de seis meses a um ano. Todos os nossos produtos a gente garante a venda no mínimo 10 anos, tem o ciclo de vida estendido, ou seja, se tem um ano para produzir ali, para desenvolver o seu projeto, você garante que você compra esse produto durante mais 10 anos. falando um pouco sobre o sistema operacional que a gente suporta, a gente suporta Linux, que é obviamente o nosso assunto aí de hoje, e a gente também tem o Windows Embedded Compact, e o legal de tudo isso é que todo o desenvolvimento da infraestrutura de Linux e de Windows é feito por desenvolvedores da própria Toradex. E falando um pouco também do nosso escritório no Brasil, a gente tem suporte gratuito em todos os escritórios, ou seja, vocês podem ter suporte de Linux ou Windows CE no escritório local Brasil em português. E as vendas diretas, já comentei um pouco no início, vamos para o próximo aqui. Uma coisa legal que aconteceu na semana passada foi o Embedded Word de 2017. A gente lançou lá, eu já comentei isso no último webinar, a gente lançou lá o Colibri IMX6 ULL, que vai ser um produto compatível com a família Colibri, ou seja, é fino compatível com os outros produtos, inclusive o produto que a gente vai usar hoje. E qual é o diferencial dele? Além de ser voltado para baixo consumo, e com um target de preço mais voltado para low cost, para produtos de baixo custo, a gente vai ter uma versão dele com Wi-Fi e Bluetooth integrado no próprio módulo. É o primeiro módulo que a gente vai usar o Wi-Fi e Bluetooth. Já da família Pales, a gente também fez um lançamento, um anúncio no Embedded Word, que é o IMX6 e IMX8. A gente usava o IMX6, fica até o hábito de falar IMX6. Vai ser o IMX8. O diferencial dele é, basicamente, esse cara é um canhão. Ele tem dois ARM Cortex-A72, quatro Cortex-A53 e dois Cortex-M4. E também a gente vai lançar ele com Wi-Fi e Bluetooth. Bom, o principal diferencial desse produto é que, com esse monte de núcleo, o que promete é essa arquitetura múltiplo heterogênea e a virtualização de múltiplos sistemas operacionais. Então, a gente está aguardando, ansioso para tê-lo. E falando um pouco mais sobre o Embedded Word, que é o evento, acho que o maior evento de embarcados do mundo, eu queria mostrar um artigo que a gente escreveu. Na verdade, um dos nossos engenheiros aqui, o Leonardo, ele está na Embedded Word, ele foi para a Embedded Word e ele conseguiu registrar um pouco sobre o evento. E aí eu queria mostrar um artigo que a gente publicou no Embarcado essa semana. Se você for um embarcado e procurar uma visita na Embedded Word, você vai ver uma cobertura completa do evento e das principais demonstrações que a Toradex fez no evento, com vídeos, cadeira de roda que sobe escada, de um cliente que cruza a Toradex. Algumas demonstrações bem legais aqui, que vale a pena conferir. Esse aqui é o Leonardo, inclusive, do vídeo. Deixa eu só abrir uma tela aqui. Esse é o Leonardo aqui, do vídeo, e aí ele te explica cada demo em português e acho bem interessante. Vale a pena dar uma passada por aqui. Bom, voltando aqui para o slide. O que a gente vai falar hoje? Eu vou comentar um pouco sobre as linguagens de programação, um pouco sobre SDK, o que é um SDK, como a gente vai usar ela. Eu vou usar ela aqui, a gente vai ver, a ferramenta de desenvolvimento. e vou fazer um Hello World em C na mão, vou configurar o Eclipse com vocês, vou configurar o debug do Eclipse, vou mostrar como que eu configurei o pt-creator e o debug dele, e se der tempo, eu vou mostrar um pouco rapidamente um exemplo de Node.js de Python. Como, mais uma vez, a agenda aí é curta, perto do número de coisas que a gente quer mostrar, eu vou tentar correr e fazer de um jeito que fique fluido aí. Bom, vamos começar aqui, então, falando do nosso hardware. Hoje a gente está usando aqui uma placa Aster, essa é uma placa nova da Toradex, a ideia dessa placa é ser uma placa de desenvolvimento que facilite a vida e o time to market dos clientes. Então, qual que é a ideia? Você tem uma plataforma de prototipagem rápida. E aí, o que a gente fez para poder facilitar a vida dos clientes? A gente colocou nesses pinos aqui, eu vou até mostrar aqui, esse header aqui é compatível com os shields de Arduino, inclusive esse aqui é um shield de Arduino. E o legal disso é, você pode ou comprar shields de Arduino, shield de GPS, shield 3G, shield de botão, shield de LCD, e começar a validar logo as possibilidades para o seu produto, ou você pode desenvolver o seu próprio shield e evitar ter que desenvolver uma placa base logo de início, que é essa aqui, a placa base. Então, hoje a gente vai usar esse shield e a gente vai ver como é fácil. Além do header Arduino, ela ainda tem um header aqui que é compatível com a Raspberry Pi. Então, essa é uma plataforma para desenvolvimento mesmo, que vai acelerar o desenvolvimento dos clientes. Bom, deixa eu limpar a tela aqui. E vamos para o próximo. Vou falar um pouco sobre as opções de linguagem de programação para desenvolvimento em aplicações de sistemas embarcados. Bom, eu coloquei aqui algumas ideias e possibilidades que a gente vê no mercado. Eu confesso para vocês que eu tenho clientes que usam, eu tenho pelo menos um exemplo de cada linguagem que tem cliente usando, ou seja, eu tenho cliente que usa Java, tenho cliente que usa Microsoft .NET, tenho cliente que usa Node, Python, QT, e com certeza C e C++. E o que eu gostaria de dizer aqui? Na verdade, não tem nenhuma linguagem que seja pior ou melhor. Na verdade, existem linguagens que facilitam o desenvolvimento em algumas áreas e para outras elas dificultam um pouco mais. Vou dar um exemplo. Se você for fazer um projeto inteiro em C, na verdade, a minha especialidade, falando Raul, é minha especialidade em C. Então, eu sei desenvolver um projeto inteiro em C. O que eu ganho desenvolvendo um projeto em C? O acesso ao hardware e fazer as coisas de forma... Você consegue ter acesso ao hardware e manipular as coisas muito mais fácil, porque é muito próximo ali. Você faz linha por linha e consegue entender o fluxo daquilo ali. Em outro lado, se você for desenvolver alguma coisa em alto nível, em Python ou Java, as coisas são muito mais abstraídas. Então, talvez para você acessar um arquivo, você tem que saber exatamente qual API você está usando e essa API faz tudo para você. E falando agora sobre interface gráfica, se você for desenvolver um programa em C, com certeza você vai ter muito mais dificuldade para fazer um botão, uma tela. E, em contrapartida, o QT já te dá um monte de ferramenta que facilita muito esse desenvolvimento em tela. Então, vamos avançar aqui um pouco, mas hoje a gente vai mostrar um pouco de C, QT, que é C++ e o framework do QT. Vamos tentar mostrar um pouquinho de Python e de Node também. Bom, falando agora de... Vamos fazer o primeiro exemplo aqui em C. Para isso, eu tive que baixar uma toolchain ali em Naro. Eu vou mostrar hoje dois exemplos. Você baixando uma toolchain pronta e você usando uma toolchain compilada pelo Open Embedded. Para isso, esses aqui são os comandos básicos para você baixar a toolchain e configurá-la. O que eu estou fazendo? Eu estou baixando o pacote, um TAR, que é a toolchain, e um sistema de arquivo, uma base de sistema de arquivo, o ARM, para usar como referência. Eu linkei as duas aqui como GCC Linário e Sysroot GCC Linário, só para ter um path mais amigável. E aqui tem uns exports para você ter acesso ao cross-compiler, o path da toolchain e o ARM. Vamos ver isso na prática agora. Opa, pequeno link. Eu vou fazer agora esse Hello World aqui. Vamos lá. Então, basicamente, o que eu tinha feito aqui era... Deixa eu achar o meu script aqui. Eu tinha feito o link simbólico para essa pasta aqui, GCC Linário. Então, se eu vim Home Project GCC Linário, eu tenho aqui a toolchain para extrair e na pasta BIM, eu tenho aqui toda a toolchain. Essas aqui são as ferramentas. que a gente usa para compilar. Então, a gente vai acessar muito esse diretório aqui. Então, eu vou dar um pwd para vocês verem o diretório. Agora, eu vou fazer aqui um exemplo. Então, eu vou ceder barra home project webinar workspace webinar. Vou fazer aqui um mkdir hello world world... É, tem que porquê? Exemplo. Vou entrar no hello world... Exemplo. Escrevi errado aqui, mas tudo bem. Deixa eu pegar uma pasta. E vou fazer o primeiro arquivo aqui. Então, eu vou fazer vi hello... Deixa eu só conferir aqui. Um minúsculo que eu usei na tool. Hello... ... ... ... ... ... ... Vou abrir esse arquivo e vou escrever. É, basicamente, o que eu preciso aqui? Eu preciso de um include stdio.h Preciso de um int main int c ... ... ... ... ... ... ... E aqui eu preciso abrir, fechar. E aqui eu preciso fazer um int f. Hello... ... ... ... ... Vou pôr um barra n, fechar aspas, ... 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 Vou sair desse arquivo, então vou dar um write hit, acho que vocês já estão conseguindo ver o write hit aí, ... E vou compilar. Eu já deixei pronto aqui o comando de cross-compilagem, mas vamos lá, eu falei no slide, eu vou fazer na prática aqui. Tenho que exportar algumas variáveis, opa, tenho que exportar algumas variáveis, então vou... ... 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 no host. Eu vou explicar uma coisa que é pouco. Toda vez que vocês verem em Raul, local host, é o meu host. E quando eu fizer... Quando eu estiver no outro terminal aqui... Opa! Quando eu estiver no outro terminal aqui, vocês vão ver root, polibri, que é o acesso à placa. Eu vou mostrar aqui a pouco na minha câmera o acesso à placa que vai estar sendo feito. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o meu terminal. Já exportei a toolchain. Agora eu tenho acesso à toolchain. Ela está toda exportada aqui porque eu exportei ela no path. Agora eu só preciso fazer o build. Opa! Já deixei copiado e colado aqui. Basicamente... Opa! Tem erro no programinha. Deixa eu ver aqui. Vi. HelloWord.c Ah! Falou até um char aqui. Char. WriteKit. E vou fazer agora o build. Então eu estou usando aqui o cross-compiler que eu exportei lá em cima. GCC. E passando o sysroot que eu baixei da Linaro. O... O meu código IC e o binário, o output aqui. Legal. Compilou. Então eu tenho aqui o HelloWord. Uma coisa importante para você entender se o seu cara foi compilado para a ARM é escrever file HelloWord. E verificar se foi compilado para a ARM 32 bits. Isso aqui é muito importante para verificar antes de mandar para a placa. Agora a gente vai fazer um SCP para a placa. Vou copiar esse binário lá para a placa e vamos ver se... Ah! Vamos tentar executar ela aqui. HelloWord. Deu erro, porque ela não está compilada para a x86. Então vamos copiar ela. SCP. HOOT. Arroba... Opa! SCP. HelloWord. Tá. HOOT. Arroba 192. 68.0.36 2 pontos home. Copiei para a placa. Agora eu vou no terminal da placa. Então isso está sendo executado na plaquinha. Esse terminal aqui é o meu ART 0 ligado para um cabo FTDI. E eu tenho acesso à placa. Esse terminal eu vou até mostrar aqui. É onde eu subi na placa. Rebotei ela agora. Vocês já devem estar vendo o Linux subir. Esperar ele subir aqui. Então lembre-se que quando aqui do lado esquerdo tiver root do lado, colibri root, é porque eu estou na placa usando o terminal serial. Root. Legal. Agora aqui no meu home eu tenho um HelloWord. Vou dar um L extra... Vou dar um... Só para ter certeza. RM HelloWord. E vou voltar lá no terminal e vou copiar de novo. Só para vocês verem aqui. Beleza. Copiou. E aqui tem o meu HelloWord. Vamos executar ele. Eu escrevi HelloWord Toradex, né? Vamos ver o que dá. HelloWord... HelloToradexModule. Legal. Então esse é o binário. Se eu quiser colocar File e Hello aqui também, ele está para ARM mesmo, não é um output. Agora vamos para a parte da Eclipse. Como que a gente configura o Eclipse? Eu vou voltar aqui no PPT. Basicamente o que a gente fez documentado aqui. Aqui está o... A toolchain, o file. Copiei para a placa. O Eclipse. Para baixar o Eclipse, é só entrar no site do Eclipse e baixar a versão C, C++ e ir para 32 ou 64 bits, dependendo da sua placa. É importante ensaltar que você tem que ter o Java instalado, extrair, e na verdade não precisa nem instalar, você só extrai e executa o Eclipse. Eu já deixei isso feito, então eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como foi feito isso. Vou voltar para o meu host. Vou voltar aqui na pasta Webinar, TWD. Tem aqui, Home Project Webinar, tem a pasta Eclipse. Se eu entrar em Eclipse, eu tenho aqui já o binário. Eu só extraí o que eu baixei do site do Eclipse e tenho aqui o binário. E vou abrir aqui o Eclipse. Eu vou abrir o workspace que eu já estou usando. Legal. Vou voltar aqui para C, C++. Acho que está abrindo ainda. Agora já abriu o Eclipse. Agora aqui eu vou mudar para a arquitetura C++. Eu tinha feito um debug antes. Estou mudando para a perspectiva C++. Aqui eu vou fechar os outros projetos que eu já estava treinando, para o Webinar. Vou criar um novo. Vamos lá. Botão direito no Project New, C Project. Para evitar a fadiga, vou já direto em Hello World. Ele já tem um Hello World pronto. Vou por CrossGCC. E vou escrever aqui o nome do projeto. Webinar. Drive. Hello. Next. 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 E aqui é importante. O que eu preciso preencher aqui? Eu preciso colocar o prefixo da toolchain. Então, como a gente está usando a toolchain da Linaro, o prefixo da toolchain aqui é... Deixa eu só me encontrar aqui. Nesse caso, o prefixo da toolchain é... Esse aqui, arm, linux, gnu, abi, é o mesmo que a gente usou ali atrás. E o path da toolchain é o mesmo que a gente usou também no port. Vou finalizar. E agora só... Aqui já criou o exemplo rápido para mim. Vou rapidamente em Project, Properties. Isso é importante a gente fazer, galera. E aqui tem as configurações do build. Essa parte de settings é importante. Tanto na toolchain, se você quiser mudar a toolchain. Use include, se você precisar incluir uma biblioteca diferente. O libraries, se você precisar uma biblioteca diferente. E uma coisa importante é alterar no miscelâneos, colocar o sysroot que a gente vai usar. Então, eu vou adicionar aqui no final o sysroot da Linaro. Então, todo mundo já viu que eu usei até na toolchain ali. E no libraries aqui, eu também preciso no miscelâneos do linker, eu também preciso colocar o sysroot. Opa, é só o sysroot aqui. Só o sysroot nesse segundo. O primeiro eu deixo já o que tinha, mais o sysroot. Vou dar um OK e vamos compilar isso. Como a gente compila? Ou dá um CTRL-B ou Project Build All. Pronto, já compilou os outputs aqui. Se a gente olhar na pasta, a gente tem aqui na pasta Debug o binário. E vamos debugar isso na placa agora. Como que a gente configura o Debug? Sempre que você clica nessa baratinha aqui, no bugzinho, você vai direto debugar isso para host x86. Então, toma muito cuidado com isso. Sempre clica na flechinha Debug Configuration. E clica aqui em Remote Application. Cria uma nova. E alguns cuidados que a gente tem que tomar aqui. O nome, que é legal. Aqui a gente tem que deixar normal. Aqui na conexão. Sempre tem que estar a conexão da sua placa. No caso da Dex, eu coloquei já o IP 036. E o usuário root. Vou dar um finish aqui. E aqui, Remote Absolute File Path. Aqui eu tenho que colocar onde eu quero pôr na placa isso. Então, eu vou colocar home, root, que é a minha plaquinha. E vou colocar o nome do binário, que eu quero que fique lá. Uma coisa importante de falar, gente, tem gente que às vezes passa o mouse aqui em cima e a roletinha do mouse muda isso. E aí não consegue mais acessar a placa. Sempre tem que conferir se está em Toradex, para não vir aqui mexendo. E aí você faz isso aqui. Não sei se está fluido, se eu não quer ver o erro aí. Mas isso acontece bastante. E, para finalizar, em Debug, eu tenho que selecionar o meu GDB. E o meu GDB também é do binário. Então, a gente vai lá em Home. Eu tenho que procurar aqui GCC. Deixa eu procurar aqui GCC. Linário. Bin. E aqui eu tenho que procurar o GDB. Esse aqui, arm, Linux, GNU, AVI, GDB. Legal. E, para finalizar, eu tenho que dar um apply e um debug. Opa, trocou perspectiva aqui e o meu PowerPoint entrou aqui. Deixa eu sair. Deu um erro aqui, mas eu vou rodar de novo. Só para garantir. Vamos ver se tem alguma coisa errada. E Debug. Foi. Legal. Ele está pedindo aqui para mudar a perspectiva. Eu sempre mudo a perspectiva. Eu vou por Yes aqui. Essa perspectiva é perspectiva de Debug. Isso já está rodando na placa. Ah, Raul, como que eu sei? Você está me sentindo para mim. Vamos vir aqui na placa. Esse aqui é o meu terminal da placa. Remoto. Se eu fizer um PSA, o Spike Graph GDB. Está rodando o GDB Server aqui. Home Hello Webinar. A gente criou agora esse cara. Vocês já estão enxergando aí, né? Agora, vamos executar esse relatório. O terminal, por definição, esse terminal aqui, é o terminal da placa. Inclusive, o GDB Server que estava sendo rodado, foi rodado por aqui, acessando o guia SSH. Agora, a gente vai dar um F6 aqui para fazer o put aqui. Printou o Hello World. Legal? E aí, para não existe, pronto. Terminou o nosso Hello World aí. Legal. Eu vou agora fazer um outro exemplo, que é bastante importante, sobre como fazer a mesma coisa com a Toolchain Open Embedded. Eu vou dar um close aqui. Vou voltar aqui no meu PPT. Deixa eu ver onde eu parei. Isso que eu já fiz. De debug. Uma coisa que eu não mostrei, eu vou aproveitar aqui e mostrar. O Eclipse tem essa ferramenta aqui, Remote System Explorer. Vocês estão vendo ali? Agora, se você clicar nela, você consegue criar aqui, já até pediu a senha aqui, automático. Vou colocar OK. Essa ferramenta, você consegue criar aqui, um menu. SSH. Deixa eu voltar para SSH. Desculpa, eu voltei, fico à frente e voltei. Estou no SSH ainda. Next, eu coloco o IP. E, quando eu finalizo, cria um negócio. Estou esse aqui dentro da minha árvore. E eu consigo ver o que faz isso aqui na placa aqui. Isso é um jeito de você verificar se o SSH está conectando corretamente. Legal. Vamos para o próximo item aqui. Eu vou falar agora sobre o Open Embedded. Eu já falei na semana passada sobre como fazer o build do Open Embedded. O que gera isso. Eu não vou entrar muito nesse método. Basicamente, você tem que ter a ferramenta Repor. A ferramenta Repor ajuda a sincronizar várias metas e vários repositórios para você ter o conteúdo para poder fazer um build. Basicamente, seguindo esses comandos, nesse primeiro bloco, você baixa essa ferramenta Repor. Então, no segundo bloco, você faz o Repo. Você baixa esse conteúdo para fazer o build. No terceiro bloco, você faz um export para você ter as variáveis de ambiente para o build. altera o local config para a sua machine de preferência. No meu caso aqui é o Colibri. E o mx7, no meu caso é o vf. Colibri traço vf. A questão é um exemplo. E dois comandos que eu notei aqui que eu dei que são essenciais. bitbake traço k, qt4 embedded, demo image, em seguida o bitbake meta toolchain qt. O que é isso? O primeiro bitbake vai gerar essa penúltima linha aqui. Colibri vf. Linux image, qt embedded, versão 2.7 e a data do build. O que é essa imagem? Essa imagem já foi explicada no webinar anterior. É o que a gente usa para instalar a imagem na placa. E essa imagem já vai com os pacotes no qt. Em seguida, o meta toolchain qt gera esse angstrom, glib, c, x64, arm, toda essa toolchain. O que é esse cara? É um instalador de toolchain para x86, 64 bits. E é essa toolchain que substitui o que o Linaro está me disponibilizando. Só que o Linaro não tem as libis do qt. Como eu fiz o meta toolchain qt, eu ainda, além de ter uma toolchain arm, gcc, arm, arm, g++, eu tenho todo o conteúdo de sysroot, de filesystem, para fazer o desenvolvimento com qt. Vou te mostrar a partir dessa angstrom, dessa última linha aqui, como que a gente instalou a toolchain. Basicamente, ela é só um script. Se a gente olhar aqui, vou até grifar aqui. Se a gente olhar aqui, eu só executei esse script. Eu dei enter para falar que eu quero instalar no pack dela. Dei yes para falar que pode continuar. Ela extraiu toda a toolchain. E o que é essa toolchain, afinal? Eu vou olhar aqui, vou te mostrar o que tem nessa pasta que ela instalou aqui. Ela tem um script de environment, que quando você o exporta, você exporta para o seu terminal todas as variáveis necessárias para desenvolver em ARM, com base nessa toolchain. Tem um sysroot com os headers e as ferramentas para x86, e um sysroot com as libis de ARM necessárias para o desenvolvimento, que é a mesma coisa que o Linaro sysroot ali. E aqui, inclusive, tem as coisas do QT, do QT4, que é esse ambiente que eu estou desenvolvendo. A gente vai usar ela. Não vou fazer esses procedimentos porque eu já instalei essa toolchain. Vamos usá-la. Deixa eu dar um clear aqui. E voltar ao mal. Então, vamos fazer isso. Vou lá no terminal, vou mostrar ela aqui. Vou voltar para o meu host. Opa, fechei o clip. Só um minutinho. Deixa eu abrir um terminal novo. Enquanto isso. Aqui eu vou lá no user local para mostrar para vocês. Aqui eu tenho todas as minhas ferramentas de toolchain, elas que a gente vai referenciar. E, afinal, onde está a minha toolchain, que a gente usou no Linaro? Então, eu vou aqui em sysroot, x86, vou ver o que tem aqui. Tem aqui user, bin, e dentro do user bin, tem aqui, opa, tem um monte de coisa. Eu vou entrar direto na pasta. Army, Armstrong, Linux, que é uma toolchain. Acho que já dá para você editar a letra bem grande, mas é uma toolchain. Tudo que tem ali na área está aqui. Acho que vocês já estão enxergando, né? Um monte de simbólico. Legal. Agora, a gente vai usar esse caminho como referência. Então, é importante saber onde eu estou. Eu estou em user local, sysroot, x86, user bin, army, Armstrong. Vamos para o Eclipse. Vamos fazer um projeto com o PT. Com o PT não, desculpa. Com a toolchain do Linaro. Vou fazer aqui new, cproject, hello world, cross compiler, vou falar assim, webinar, next, next. Agora, onde está a minha toolchain? Vamos voltar lá no terminal. O meu prefixo é agora army, Armstrong, Linux. E o meu pf é home. Eu vou copiar direto para ficar mais fácil. Deixa eu pôr onde está aqui. Só um minutinho. Aqui. Vou copiar o pf que a gente fez ali. Cancelo aqui. Opa. Copiar. Por que ele não está copiando? Só um minutinho. Ctrl C. Ah, bom. Que seja, vou copiar o terminal aqui. Pwp. Essa aqui. Legal. Agora, eu vou dar um finish e vou, de novo, aqui, vou abrir meu código. Ah, eu não fiz o hello world? Vou copiar o hello world do outro aqui, só para... Não, vou fazer diferente. Deixa eu deletar. Aqui. Deletar. Ok. New. Cproject. Eu tenho que fazer hello world cross. Hello world webinar. Olha aí. Next. 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 A tutinha já está certa. Finish. E agora, eu já tenho aqui o meu código em C, hello world. Eu vou agora fazer aqui o... Vou agora em propriedades. Properties, de novo. E vou agora para o settings, igual eu fiz anteriormente. E vou direto aqui para o miscelâneos, que é onde a gente precisa alterar algumas coisas. Para o open embedded, como a toolchain, ela é genérica para várias arquiteturas ARM, a gente tem que passar mais algumas flags para ela. Deixa eu ver se o meu... O meu Ctrl C, Ctrl V volta a funcionar aqui do Windows para copiar, né? Aí. Colou? Isso. Então, o que eu preciso colar aqui? Preciso colar todo esse conteúdo aqui, ó. mFloat, ABI hard, Neon e o traço-sysroot para o path do sysroot, que é o home, user, local, user, local, oi, sysroot, ARM, que é o sysroot do ARM. Isso precisa estar tanto no miscelâneos do GCC cross compiler, quanto no miscelâneos do linker. Então, eu vou colocar aqui também. Opa. Só um minutinho, Ctrl C. Só um minutinho, copiar. Agora foi. Essa aqui é a minha configuração de miscelâneos. Vou dar um OK e vou dar um Project Build All para compilar esse projeto. Legal. Aqui já está sendo compilado com a toolchain do Amazon, ó. A gente pode ver ali embaixo. Legal. Vamos fazer agora rapidamente a configuração de debug que a gente já fez, mas vamos fazer com esse novo. Remote Application, mais. Ele já reconheceu tudo aqui. Eu quero pôr o Natura Dex. Barra, home, barra, o chip. Webinar, oiê. E o único diferencial dessa, para o Linaro, é que o debugger, aqui no debugger, o GDB é o Linaro também. Então, eu vou precisar ir lá nele. Home, user, local, oiê, opa, sysroot, x86, user, bin, arm, angstrom. E eu preciso achar o GDB aqui, o GDB que está no final da lista aqui. Conseguiram ver o GDB aí? Agora eu vou selecionar ele. Esse vai ser o GDB que a gente vai usar. Vou dar um Apply. Vou voltar aqui para dar uma conferida. Então, aqui está certo. E vou dar um Debug. Sempre na primeira aqui, está dando um erro de conexão. Vamos ver de novo aqui. Debug Configuration. Configuration. Debug Configuration. E vou em Debug. Agora foi. Mudou a perspectiva automaticamente. Mesma coisa. Se eu for aqui na placa, eu vou voltar aqui no terminal da placa. Vou fazer um PSAUX, grepe, GDB. E o GDB rodando de novo agora com... Mudou aqui. Agora com o Webinar. Olha aí. Você já conseguiu ver aí, né? Agora eu vou simplesmente rodar esse programinha. E foi. Agora para finalizar aqui, eu vou fazer um exemplozinho mais legal em ser. Vou voltar aqui no meu terminal. Vou ligar o meu webcam aqui, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui. Se eu for no barra sysclass GPIO, eu consigo usar aqui o sysclass para ligar e desligar o LED. Eu vou usar isso. Acho que a maioria já conhece isso. Vou fazer o echo 87 no export. Vou fazer aqui o echo. Aí quando eu faço isso, ele libera para mim o GP 87. Vou entrar no GP 87. Vou falar que é um output porque eu quero buscar um LED, né? Output no direção, direction. E vou ligar o webcam agora para vocês verem aqui. Só um minutinho onde está o webcam, o webcam aqui. Legal. Vocês já estão vendo o meu webcam? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma Asterboard com o módulo Toradex embaixo. O módulo Toradex embaixo. E desligou o display aqui. Não, desligou minha placa inteira. E eu tenho aqui um cape aqui de Arduino já conectado na placa. Eu desliguei a placa aqui sem querer. A parte debug está sendo feita por um cabo USB igual ao do celular. Então, essa placa já tem um FDI. E a comunicação do SSH está sendo feita pela internet. Estou ligando a placa aqui agora. Eu vou ter que fazer o export de novo. Porque a gente iniciou a placa, eu vou fazer isso no módulo novamente para a gente ver. Então, por aqui, senha root. Cd barra sys, class GPIO. Eco 87 no export. Cd GPIO 87. Eco alt no direction. Eco. Vocês estão vendo o LED mexer ali na câmera já. 1 no valor. Apagou o LED. O LED está aqui, para quem não viu ainda. E eco zero, ele liga o LED. Então, isso aqui é um link LED em shell aqui na mão. Como que a gente faz isso em C? Eu vou mostrar rapidamente um código em C que faz isso já. Então, eu vou dar um stop aqui. Vou voltar para o C++. Vou dar um close aqui nesse projeto. E vou abrir aqui, já pronto, com um hello world. Basicamente, eu fiz aqui em C as mesmas coisas. Sysclass export, o direction, e setar o valor com 1 e com 0. Se eu olhar essa API, ela não faz nada mais, nada menos que abrir o arquivo export e escrever o conteúdo que eu escrevi na mão ali. Então, basicamente, o Linux, quando você trabalha com o sistema de arquivo assim, se resume em abrir, fechar arquivo e escrever as coisas ali. Isso também para um acelerômetro que te dá em aceleração ali, te dá os eixos no arquivo, você consegue ver a aceleração em X, Y, Z, tudo por arquivo. Então, é só dar um open rig e pronto. E vamos executar esse cara agora. Vou pôr aqui em debug configuration. Mesma coisa. E vamos pôr um debug. Opa, sempre está dando esse erro, foi a minha primeira vez, vou mudar de novo. Legal. Aqui, eu consigo debugar com um pouco mais de facilidade. Então, eu vou dar um F6, vai dar um export, o direction, e vou escrever no LED. Eu escrevi agora, provavelmente o mesmo valor que já estava. Desligou o LED, se vocês acompanharem a câmera. Vou dar um F6 para ligar. Agora, ligou. Então, assim, essa é a ferramenta do debug. Agora, resta a cada um aprender a escrever em C e aumentar esse programa para desenvolver uma aplicação um pouco mais complexa. Legal. Eu estou com pouco tempo, estou com 20 minutos, eu quero passar pelo Qt Creator ainda. Bom, eu vou agora no terminal aqui. Eu vou agora no terminal aqui da minha placa e vou agora para mostrar onde que eu baixei o Qt Creator. Vamos lá. O Qt Creator, eu simplesmente procurei o Qt Creator na internet e foi para o Qt IO Downloads. Eu baixei a versão Open Source, então cabe a cada um verificar a licença disso. Quando você instala o Qt, seguindo os passos, ele instala uma pasta Home, na minha pasta Home. Então, Home, Raul, Qt. E o Qt Creator, ele fica no Tools, Colibri, Beam. A parte mais importante é, não sei se vocês lembram daquela script de Environments que eu comentei há pouco na pasta OE. Ele exporta as variáveis de compilação. Então, é importante antes de abrir o Qt Creator, no mesmo terminal, fazer o search nesse script. Para isso, eu já alterei o Qt Creator e deixei o search implícito lá. Eu vou mostrar para vocês isso na prática aqui. Então, se eu for no meu Qt, cd barra Home, Raul, Qt, Tools, Qt Creator, Beam. Aqui eu tenho o script Qt Creator, .sh. Todo mundo já viu que eu cheguei aí, né? Eu vou abrir agora esse script. Olha aqui, eu já deixei o search no começo dele. E não alterei mais nada dele, é só o inspirador do Qt. Então, ele vai ser executado quando eu abrir automaticamente. Eu vou fazer isso. Vou abrir o Qt Creator agora por um terminal. Foi? Está abrindo. Ah, não sei dar doente aqui. Legal. Abriu o Qt Creator. Agora, eu preciso explicar como configura a parte de toolchain. Então, eu já vou mostrar antes de criar um projeto, como que eu fiz. Tools, Options. Eu vou passar pelos lugares mais importantes. Eu não vou fazer com vocês, porque o meu já está configurado. Mas o mais importante é, começa pelo compilador. Você precisa adicionar um manual aqui, Linux, GCC. Você precisa adicionar um C e um C++. O C++, eu preciso levar ele lá para o meu toolchain. Então, olha o caminho que está aqui. Eu vou aumentar um pouco. É o máximo que eu consigo aumentar. Mas olha para onde eu estou referenciando. User local, OA, Syshut, X86, User Beam, a minha toolchain e a toolchain com o final G++. Gente, é muito importante que vocês entendam que essa toolchain precisa ser uma toolchain gerada para desenvolvimento com QT. Por isso que eu fiz ela pelo Open Embedded. Se eu colocasse pelo Linário ali, vai faltar um monte de biblioteca. Então, por isso que eu estou referenciando para o OA e não para o Linário mais. Vou mostrar aqui a do C. Então, é o mesmo caminho com o final GCC. Eu coloquei aqui o nome de Toradex. Ele automaticamente já reconheceu isso. Então, essa é a minha toolchain, o meu compiler. O debug é a mesma coisa que a gente fez no debug do Eclipse. Eu vou para o mesmo lugar e com o final GDB aqui. Todo mundo viu? E a parte mais interessante. Ah, o QT, eu também preciso... Na verdade, vocês vão conseguir usar o Linário, porque o Linário não vai ter o QMake. E quando eu gerei pelo Open Embedded, ele gerou o QMake. Então, eu busquei ele. Eu tenho que achar esse caminho aqui. User local OE, Syshut, X86, User Beam, QMake. Esse é o responsável do QT, para gerar o código QT. E, por último, o kit que eu vou usar. O kit é o agrupamento de todas essas ferramentas. Eu tenho aqui o cliente no Toradex Embedded. O device, eu já vou mostrar ele aqui a pouco. Que é o Colibri aqui. É basicamente a conexão SSH que eu estou fazendo com ele. Mas eu já vou mostrar onde faz isso. O Syshut é o mesmo que eu pus lá no miscelâneos. Então, é o Sys, User Local OE, Syshut e o ARM Syshut. Então, se eu der um browser aqui, é um Syshut isso aqui. Fake para o ARM. E, por último, o compiler. Eu selecionei o que eu acabei de criar ali, que eu acabei de mostrar. O debugger também. E o QT version também. A versão do QT criada pelo QMake do Open Embedded. E esse último aqui eu não mexi. Então, agora vou mostrar onde que eu crio o device. Então, se eu colocar em device aqui. Eu criei aqui o Colibri VF61. Coloquei aqui o meu IP e o meu usuário. É onde que eu faço a conexão SSH. Então, vamos para a parte prática. Vou criar aqui um new project application. Widget application. Todo mundo ouviu? Vou dar um choose. Vou colocar aqui o nome da minha aplicação. Webinar QT. Vou colocar onde que eu quero criar. Eu vou colocar aqui o path do meu projeto. Webinar Workspace. Open. Pronto. Eu só falei o workspace que eu quero. Next. Aqui é importante. Você tem que selecionar a sua toolchain. E se não tiver a toolchain feita ainda, depois de configurar, tem que selecionar aqui. Vou dar um next. 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 Legal. Pronto. Já criou aqui uma brincadeira em QT. Para ficar mais legal, eu vou fazer uma brincadeira rápida aqui. No form. Vou criar aqui no main window. Vou criar um push button para a gente poder ter um exemplo. E vou criar um line edit. Eu não sou esse que eles têm que ter, tá? Isso é, vi alguns tutoriais, aprendi e estou mostrando para vocês um pouco o que eu sei. Mas isso aqui é uma ferramenta que dá para fazer muita coisa. Vou aqui rapidamente trocar o change object name. Vou colocar test. No line edit também vou change object name. Vou colocar aqui test. Test line. Ok. E agora, olha que interessante. Por que eu falei que o QT facilita no desenvolvimento gráfico? Se eu clicar aqui no botão em go to shot, ele já cria as opções. Se eu clicar, se eu pressionar, ele já cria os vetores para mim. No meu caso, eu vou criar um clique. Então, eu vou dar um ok. Já cria esse método. E aí, aqui eu posso fazer uma brincadeira do tipo UI. Deixa eu ver se eu lembro. Se eu não me engano, é test line. Agora, o que eu preciso lembrar? Set. Text. E aí, eu vou colocar aqui. Hello to address. Então, quando eu clicar no botão, eu vou mudar o conteúdo do test line. Vou salvar isso aqui. Vou salvar todos os arquivos. E para fechar, uma coisa que é importante no QT, no meu ponto pro, eu preciso adicionar onde vai ser instalado isso. Então, eu tenho que colocar isso aqui no meu ponto pro. Que é basicamente a mesma coisa do Eclipse. Onde eu quero que está? Para que está no Home root. Então, isso é importante ter, se não dá erro. Vou compilar isso tudo. Como que a gente compila? Build. Build all. Se a gente vem aqui com o console output. Opa, deu problema porque está no desktop. Eu vou pôr aqui no ARM. Debug. Esse problema, vale comentar. Isso acontece porque eu exportei environment para ARM. Então, eu teria que dar uma mexida no meu path ali para colocar o bin. Então, eu mudei para ARM aqui, toda a Dex Embedded, o meu kit. E vou compilar de novo. Opa, deu problema no UI. Só um minutinho. Deixa eu ver o que deu problema aqui. Como eu falei para vocês, eu não sou especialista em QT. Então, tem que dar um... Deixa eu ver como é de not found. Deixa eu fazer um teste rápido aqui, só para evitar perder muito tempo aqui. Vou vir aqui em edit, vou fechar esse projeto. Vou abrir aqui um projeto que eu já tinha feito, só para ver o que... Na verdade, eu vou fazer um new, vou criar um novo. Vou pôr aqui, webinar, teste. Vou selecionar de novo aqui o meu... Workspace. E next, 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 finish. E aí, eu quero mudar para a Toradex direto e quero compilar, ver se dá problema. Build. Okay. Build. Paul. Ih, está dando algum problema. Permission denied. Por que está dando permission denied? Tenho not found. Espera aí que eu estou pensando aqui, como é que... O que está dando esse permission denied? Esse aqui... Tá, deixa eu só ver se o projeto que eu já tinha feito antes está compilando. Para ver se tem algum pau aqui que eu não estou... Opa, abriu o mesmo projeto aí, fica difícil, né? Close project. Webinar test. Esse aqui que eu tinha feito antes. Não, não é esse aqui. Close. Webinar test. Hello, Word. Esse aqui que eu tinha feito antes. Vamos lá ver se está dando problema. Mesmo problema. Está dando alguma... Como lhe dê no antifound? É, eu confesso que eu não sei o que está acontecendo. Vou ter que dar uma olhada aqui. Vamos lá ver se está dando uma olhada aqui. Vamos lá ver se está dando uma olhada aqui. Galera, eu confesso que eu não sei o que está dando isso. Eu vou ter que dar uma olhada com mais calma. Bom, a gente está quase fora do tempo já. Deixa eu ver se... Vou só fechar o Qt Creator e tentar abrir de novo só por garantia. Mas eu realmente não sei por que está dando isso. Vou dar um search aqui. .barra Qt Creator. Ah, eu sei por que. Eu abri o Qt Creator, não o Qt Creator.sh. É por isso que estava sem os environments. Aí, nossa, achei. Aqui, vou dar o .barra Qt Creator.sh, que é o Qt Creator que eu editei e fiz o search. Agora sim, vai achar as variáveis para dar o build. Poxa, assim fica difícil. Vou voltar aqui. Vamos fazer o Hello World de novo, o Wagner Test. Quero abrir o format que eu tinha feito. Vou criar aqui rapidamente o Line Edit aqui. Line. E vou colocar o Push Bottom aqui. Vou procurar... Vou mudar aqui o meu objeto para Test.Line. E vou mudar o meu objeto aqui para... Esse é um erro bem comum, na verdade. Aqui eu realmente pisei na bola. Não pode esquecer de dar o search. Senão você não tem as variáveis para o Armin. Agora eu vou criar o método de novo. Go to Shot. Click it. E aqui eu vou pôr UI. Test.Line. Set. Text. Hello. Toradex. E uma coisa importante é pôr um breakpoint aqui para a gente poder ver na hora de fazer o debug. Coloquei um breakpointzinho aqui. Acho que eu já vi uma malinha vermelha ali. E agora vamos fazer o build. Vai pedir para salvar tudo. Save all. E aqui, graças a Deus, compilou. É verdadeir isso. O search do environment é muito importante e é o que ferra às vezes. Agora a gente vai fazer o debug. Todo mundo está vendo a minha plaquinha? Eu vou estartar aqui o debug. Opa. Stop. Ah, faltou o target nesse caso aqui, que eu tinha falado no começo. Eu vou no .pro. Vou até dar um stop aqui, .pro. Edit. E tem que colocar o target. E tem que colocar o target. Copiar. Salvei. Vou compilar de novo. E compilei. E vou dar o debug agora. Project clean all. Project build all. O debug. Tem que dar um stop aqui em algum lugar. Está meio... É. Onde tem que dar um stop. Stop debug. Agora eu vou dar um debug. E agora foi para a placa. Se vocês derem uma olhada na webcam. Já estão vendo a telinha aí? Aqui apareceu uma telinha. Está meio ruim aqui, né? Mas aqui é a telinha que eu desenhei. Não sei se já conseguiu. Nossa, não dá para ver o botão, né? Na tela. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa câmera aqui. Muita luz para webcam. Bom, não está conseguindo aparecer aqui o botão. E basicamente é. No debug, eu vou clicar agora no meu botãozinho na telinha aqui. Fui com o meu mouse em cima do botão e vou dar um clique. E vocês vão ver que no meu debug aqui, ele parou aqui na linha do debug. Na hora que eu cliquei. Isso é importante de me mostrar. Para fechar, a gente tem cinco minutos. Eu vou mostrar dois exemplos de Python e de Node também. Esse foi um exemplo um pouco de como que é com QT. Vou cancelar aqui o QT. Não stop. E vou voltar para a minha plaquinha. Eu quero mostrar rapidamente. Ah, Raul, quero programar em Python também. Posso? Agora estou na plaquinha, tá? No terminal da placa direto. Se você for aqui na pasta, eu fiz um Python teste. Se a gente ver aqui o arquivo LED.python. Basicamente, esse é o mesmo programa que eu fiz em C em Python. Eu não sou um especialista em Python. O meu know-how é tudo em C. Mas basicamente é, eu estou fazendo um F no export, um Alt no direction e um 1 e 0 no value. E para rodar um programa em Python, eu tenho que fazer um opkg install python. Cadê? Aqui, já foi. O pkg install python. E eu instalo as ferramentas de Python. Vamos voltar agora. Python. LED. E aqui a gente já vê o LED piscando na câmera. Em Python. Ah, Raul, não gosto de Python. Quero aprender Node. Fiz um exemplo em Node aqui também, rapidamente. BI LED. Coloquei aqui sem comentário. No comments para ficar mais simples. Mesmo programinha, exportando. A função pisca, que é a função que fica escrevendo o estado do LED no valor. E um método aqui que fica fazendo isso a cada um segundo. Vamos ver se está isso. Também. O pkg install o Node.js. Foi o que eu usei na placa para poder instalar o Node.js. Agora eu vou rodar esse programa. Node. LED.js. E aí? E a gente veio piscar o LED lá também. Opa, esse aqui está com... Já sei por quê. Eco. Está dando erro no export, porque já está exportado. Então, eu vou fazer um export. Sys, class, gp, io, export. Unexport. E aí eu vou dar o código em Node. Legal. Está piscando o LED ali em Node. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou rapidamente mostrar uma coisa. Ah, Raul, não sei como começar. Se você entrar no nosso site do developer, .toradex.com, developer.toradex.com, acabei de abrir para vocês. Nesse site a gente tem uma cacetada de informações. Então, Raul, eu quero aprender a mexer em Node. Como que eu faço? Vem aqui e pesquisa em Node. Procura esse conteúdo da Node.Developer. Node em Linux. E aí aqui tem o que foi necessário e como começar a configurar o ambiente. Principalmente o que eu falei de o APKG install. Legal. E aí, Raul, eu quero aprender Python. Vem aqui no search e escreve Python. Python em Linux. Está tudo aqui documentado. Raul, eu não entendi nada que você fez sobre o Qt Creator. Procura Qt no nosso site, no developer. Tem um artigo explicando passo a passo. Qt Creator cross-compile. Tem explicando toda a parte da toolchain, como foi gerado. Aqui, os metas. Esperando carregar a tela de vocês. E todas as configurações que eu fiz têm aqui explícito. Eu me baseei nesse documento aqui para poder, olha, todas as fotos aqui, de onde eu fiz, têm escrito aí. Galera, eu vou finalizar por aqui, já deu o meu tempo, e eu vou responder algumas perguntas que foram feitas aqui. Aguardem aí só um minutinho que eu vou me organizar com o tanto de perguntas que a gente tem para poder responder para vocês. Aproveita, se você tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta, que aí eu respondo agora rapidamente ao vivo ainda. De qualquer maneira, muito obrigado pela participação de todos, e eu volto em breve. Só vou responder um segundo para ler as perguntas aqui. Galera, uma pessoa perguntou o que aconteceu naquela hora que deu erro no Qt. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu rapidamente. Eu comentei aqui, eu vou fechar o meu Qt, eu comentei aqui que na minha toolchain, se eu fizer aqui, vou abrir um terminal novo na minha placa, na minha placa não, na minha host, cd barra user local oi. Quando eu crio minha toolchain, pelo Open Embedded, ele tem um arquivo que chama Environment Setup. Essa variável, ela exporta todos os packs necessários para desenvolvimento com essa toolchain, com essa SDK. Eu mostrei também, que eu antes de abrir o Qt, eu vim aqui em qtcreator.sh e falei para vocês que eu já tinha feito o search dessa variável. Legal? Só que aí, o que eu fiz? Eu vim aqui, editei esse arquivo, em vez de eu abrir o qtcreator.sh, eu abri o qtcreator, que é o programa direto. O que acontece? O qtcreator.sh exportaria essas variáveis e abriria o qtcreator.sh. Eu abro o qtcreator direto, sem inscrito. E aí, quando eu faço o qtcreator aqui, eu abro com as variáveis para Linux x86 ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir o qtcreator.sh. E aí, a partir daqui, você está com metade do caminho dado com os environments. Falta fazer aí a configuração das toolchains aqui, kit. falta fazer a configuração que eu já mostrei, de versão, compiler, debug. E os paths, eu vou mostrar onde que isso muda. Você vem aqui em project, pro build da Toradex, quando eu uso aquele environment, um monte de variável aqui, do antes, não aparece. Então, é isso que aconteceu. Eu não fiz isso. Então, só para explicar, tem que exportar as variáveis antes de compilar. Foi até bom que deu esse erro, porque aí eu mostro para todo mundo que é muito importante esse passo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Um minutinho. Galera, uma pergunta importante que fizeram é como comunicar o qt com o aplicativo C, com o programa em C. Na verdade, existem diversos meios de fazer isso. Você pode fazer isso, se eu não me engano, por comunicação entre processos, usando a própria API ali do C, de comunicação entre processos. Você pode fazer isso via socket, um socket interno que comunica um protocolozinho ali. E você pode também, aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vou no form de novo. Vou aqui no meu botão, edit. Vou, go, short, click. Aqui, é C++. Na verdade, você pode também, aqui no QT, programar em C++ e basicamente, programar em C aqui, fingindo, né? Um C++ em C. Então, você pode vir aqui e fazer algumas coisas muito parecidas com o C. Então, você tem que primeiro entender e pensar se vale a pena criar um aplicativo separado em C, porque que você está fazendo isso, e se você não pode simplesmente escrever alguns métodos aqui em C++ no QT. Na verdade, QT é C++. É só um C++ com a ferramenta gráfica junto. Então, cuidado. Às vezes, não é necessário fazer isso. Mas, se for necessário, você pode usar o software ou até comunicação entre processos, outras coisas, outras ferramentas aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só um minutinho. Perguntaram aqui quando que vai ficar pronto esse vídeo no YouTube. Uma coisa importante para vocês, todo mundo está acompanhando na Turalex, a gente está esse ano com uma agenda bem legal para webinars e artigos. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a Turalex e acompanhar o que a gente está gerando nesse escritório aqui no Brasil, entra no newsletter, no site da Turalex, newsletter, e se cadastra. O nosso newsletter nem é tão pesado assim, vai um por semana, mas vai com todo esse conteúdo de... vai com todo esse conteúdo de webinar, artigo e toda a ferramenta técnica que a gente vem gerando aqui no Brasil. É importante vocês acompanharem para manter o nosso trabalho aqui, coisas em português. Então, uma outra coisa é os webinars. A gente tem uma lista de webinars previsto esse ano. Se for em Turalex, notícias, webinar, tem todos aqui todos os webinars já previstos. Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Agora que não sobe muita pergunta, eu vou tentar responder todo mundo aqui. Dá um minutinho. Ah, uma pergunta aqui que fizeram é o contrário do que eu fiz. Em vez de como pisar um LED em C, como que eu faço para ler isso? Ler um pino. Existem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar aqui rapidamente o meu eclipse. de novo. Project, é... Eu vou desligar no webcam, só um minutinho. Vou sair aqui. Home project webinar eclipse ponto barra eclipse. Existem algumas maneiras de você ler um pino, ler um botão aqui. Você pode simplesmente, você pode configurar uma interrupção, um vetor, ou você pode fazer um loop que fica lendo isso a cada um segundo em uma thread, a cada 10 segundos. A função para fazer isso, eu tenho aqui na minha API, vamos fazer isso via sysclass. Então, basicamente, eu posso fazer um get aqui, get value. O que é isso? É ficar lendo, eu estou dando um open no arquivo sysclass value e estou lendo esse arquivo aqui no read. E se ele tiver um, vai ser que apertou o botão, se tiver zero, porque não apertou o botão. Então, basicamente, você pode fazer uma funçãozinha que fica lendo o value e configurar isso como input no processo que eu fiz. Se você não entendeu como eu fiz ali no output, é só seguir aqui do sysclass e fazer via input. Mas, basicamente, eu vou mostrar aqui. Vou fazer minha plaquinha. aqui no meu barra sysclass GPIO 87. Em vez de fazer um echo alt no direction, você faria um in. In. Em vez de fazer um echo de um value, a gente faria um cache no value. E esse valor aqui é o valor do seu pino. Basicamente, eu não estou comendo um edge ali que está ligado no hardware, eu não vou mudar para zero nunca. Mas é isso. Vamos ver se tem mais uma pergunta legal. Só um minutinho. Falam de Java, se Java é uma boa opção. Na verdade, a gente não tem o Java completo para ARM. A gente tem o Java embedded, vamos dizer assim. O que eu não gosto do Java, na opinião de mim e Raul, ele demora bastante para iniciar a virtual machine ali na placa. então, isso demora bastante nesse Vibery que eu estou, talvez uns 10 segundos para ligar ali e startar essa aplicação. E de fato, ele fica um código bem pesado. Então, assim, a minha opinião com o Java é, eu acho que fica bem carregado para um sistema de mercado igual esse que eu estou usando, que é o VF61. Talvez, para o IMX6, já rode um pouco melhor, mas eu confesso que eu tenho poucos clientes usando o Java. Vamos ver se tem mais alguma opção aqui. Alguma pergunta. legal. Falaram aqui que eu usei o Qt 4.8.7. Então, se suporta o Qt 5? Bom, o Qt 4.8.7 é indicado para o Vibery e para o IMX7, que não tem uma aceleração de vídeo. Até para o IMX7, acho que o Qt 5 já é bem legal, mas para o Vibery, eu sugiro usar o Qt 4.8, que é um cara mais enxuto. Já para o IMX6, para o IMX7, o Qt 5 já é uma opção legal, mas eu já compilei algumas imagens, já fiz algumas brincadeiras, mas confesso que eu não sei dizer exatamente a diferença de um de outro. Mas, quando você fez o Qt 5, já tem algumas algumas coisas mais legais. Comentaram aqui, falando assim, é bom lembrar que a leitura e escrita das IOs não é em tempo real. Eu vou comentar uma coisa que a gente publicou, nós publicamos hoje no Embarcados um artigo em tempo real. Então, se você vem aqui no embarcados.com.br, se você tem alguma vontade de aprender um pouquinho mais sobre tempo real e isso também foi um artigo que a gente desenvolveu aqui no Brasil. Comentos de sistemas Embarcados em tempo real. Vale a pena conferir e ler esse artigo. Não sei se vocês já conheciam o Embarcados, é um site bem legal que a gente vive publicando artigos, conteúdo. Vamos abrir aqui. Está abrindo. Nossa, que demora. Aí. Na verdade, esse artigo explica um pouco dos contrastes entre um sistema como fazer sistemas em tempo real. Desde me controlado até com Linux com Linux tempo real e com Xenomai. Vale a pena dar uma lida nele. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi muito produtivo esse webinar. Eu peço desculpa mais uma vez por aquele erguinho lá, mas como eu falei, é sempre bom errar na frente de vocês porque aí a gente sabe a possibilidade do erro do cliente também. Então, de fato, as coisas às vezes acontecem e é bem legal que a gente consiga consertar isso. Muito obrigado pela participação. A parte 1 e parte 2 vai estar online em breve. Então, a gente, a parte 1 já está quase saindo aí do YouTube. E aí, vocês podem acompanhar com mais calma, ouvir mais uma vez o que eu falei e poder acompanhar a casa. Muito obrigado mais uma vez e tchau para vocês. Uma ótima tarde. tchau. 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 E aí